Pessoal, até logo! 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 E aí E aí E aí E aí That was close! That was close! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Let's fucking go. Tchau. 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 Sério? O único tronco cabia aqui. Caralho. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Caralho. Damn rough. Caralho. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh! Foda-se! O que é isso? O que é isso? Vamos lá. 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 This sand is deep. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, aah, 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 aah. Vamos lá. 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 Não é isso a ver? E aí E aí E aí E aí E aí Life is good, life is good. Life is good, life is good. 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 Life is good.